Vamos falar sobre beleza e como exaltar a nossa beleza? Bom, seus pontos fortes, você procure sempre exaltar eles Se você tem um bom sorriso, se você tem um sorriso bonito, se você tem olhos bonitos, se você tem um cabelo bonito Tudo bem, vamos também falar sobre as imperfeições Se você não gosta de alguma coisa em você, assim, você Ah, mas aquela pessoa tem um... não sei, alguma outra coisa na outra pessoa que você acha mais bonito que em você Você tem que diminuir o que você acha que não é tão bom em você E exaltar o que você acha que é maravilhoso em você, entendeu? Ah, eu tenho um corpo que eu gosto, ah, eu tenho... E também valorizar isso nas coisas que você usa Porque, às vezes, a gente fica inibido, assim Ah, não vou usar um decote, ah, não vou usar um maiô, ah, não vou usar um biquíni Mas, assim, às vezes, se você estiver numa praia, por exemplo É plausível você usar um biquíni, entendeu? Se você tem um corpo que você ama Você tem que ter amor próprio, você tem que amar a si mesmo, assim, mais de tudo E quantas coisas, as imperfeições, as coisas que você não gosta sobre você Aí você dá uma diminuída, assim, não nos esconder, né? A não ser que você não goste muito de uma coisa em você Mas, assim, as imperfeições você tenta disfarçar Mas, assim, o que você tem de muito bonito, sempre passando Se você tem olhos muito bonitos, você passa um lápis no olho Que isso te deixa ainda mais bela, ainda mais bela Se você tem um sorriso muito bonito, você tá sempre passando usando um batom Não sou maquiadora, mas fica a minha dica Você tem que se valorizar Se você tem um corpo muito bonito, valorize seu corpo, valorize suas curvas E seja, tenha sempre alto de cima lá em cima Grande beijo, tchau! Tchau! Tchau!